Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o botão dentro de alho em galera Vamos pegar essa, vamos andar aqui Segura ela com o dedo, vem essa daqui Joga essa daqui por cima E entra essa aqui E entra ela aqui E entra ela aqui Aí vocês não apertam não, viu galera Ó, tá vendo que ficou um quadradinho Tá vendo que ficou um quadradinho Ó, e as pontas tudo seguindo Seguindo pra cá, sentido aqui, ó Ó, todos, ó Aí vocês vão pegar, ó Na da frente, vocês vão entrar, ó Ó, vocês vão entrar aqui, ó Entrou Deu uma puxadinha A da frente Entrou também, ó A da frente entrou Da frente entrou E a outra entrou também, ó Ó, entrou também, ó E a outra vai entrar aqui, ó A última, ó Vai entrar tudo, ó Entrou aqui, ó galera Vocês vão dar uma apertadinha, ó Vocês vão dar uma apertadinha, ó Ó, tanto que vai ficando bonitinho, ó Ó, tanto que vai ficando bonitinho Esse é o botão dentro de alho Ó, duas cores Esse é pra fazer um acabamento na trança No término de uma trança Ó, uma biqueirinha Esse é o botão, botão dentro de alho, ó Fica parecendo até uns dentinhos de alho, ó Fica parecendo até uns dentinhos de alho 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 Obrigado.